É um privilégio que todo aquele que crê em Jesus tem, ter o Espírito Santo, saber que Cristo está sempre conosco, como ele nos prometeu em sua palavra, como nós conversávamos hoje de manhã e ontem, que Cristo está conosco. Mas existe uma promessa que o Senhor promete se colocar em nosso meio de uma maneira especial. Podemos abrir a palavra em Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, conhece teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar à igreja, considera-o como gentil e publicando. Em verdade vos digo que tudo o que ligades na terra será ligado no céu, e tudo o que desligades na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então o versículo que eu queria comentar hoje é esse versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Nós temos o Senhor conosco? Temos o Senhor conosco. Todo aquele que crê, o Senhor disse que não ia nos deixar órfãos, ele fez várias promessas para nós. A casa do meu Pai é muitas moradas, vou lhes preparar um lugar. Não vos deixarei órfãos, enviarei Consolador. E também ele disse que estaria para sempre conosco. Mas aqui, nesse capítulo de Mateus 18, é uma promessa distinta dessa, que ele estaria para sempre conosco. É uma promessa que ele faz a esses dois ou três, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O contexto dessa passagem aqui foi um problema entre dois irmãos, que não foi resolvido, não conseguiram resolver entre eles. E esse problema teve que chegar à igreja, à assembleia local, onde esses irmãos reuniam. E ele fala no versículo 17 primeiro. E se não as escutar, diziam a igreja. Então, eles trouxeram o problema para essa igreja, que são formadas de irmãos, de irmãs. Esses irmãos vão julgar agora. Eles vão ser juízes perante esses dois irmãos, para resolver esse problema, ou não resolver. Porque no caso aqui, se não escutar a igreja, consideram como, no caso aqui, a possibilidade de eles não escutarem também o que esses irmãos falarem. Versículo 18 Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, o Senhor Jesus, ele está dando autoridade para esses dois ou três reunidos ao nome dele, de ligar coisas no céu e na terra. E isso aqui fala das questões de disciplina, questões administrativas. Os irmãos começam a reunir aqui em livramento. Os irmãos vão ter que reunir para acertar horários de reunião. Aonde que vamos reunir? Vai ser na casa de alguém? Vamos alugar um salão? São questões que vão ter que ser decididas. E quando esses irmãos decidem, eles anunciam para os irmãos, na assembleia, e quando eles anunciam, é ligado no céu também. É uma autoridade que o Senhor dá para esses dois ou três reunidos ao seu nome. Voltando para o versículo 20 Porque onde estiverem, dois ou três reunidos em meu nome, aí estão no meio deles. E se estiverem, não é a melhor tradução para cá. Porque é uma força externa que reúne esses irmãos. Não é na própria força do homem que essa reunião acontece. Deus, como nós sabemos por 2 Timóteo, da grande casa, Lá fala de separar, separar dos vasos de desonra. E depois fala, segue com aqueles, com o coração puro, e voca o nome do Senhor. Então, quando Deus nos dá entendimento que nós podemos ter energia espiritual, discernimento, para apartar do erro, o Senhor, depois desse passo, ele vai apontar outros irmãos, que também já fizeram, tiveram esse exercício de se apartar, para nós seguimos. Então, o Senhor que trabalha nesses irmãos, e o Senhor que junta eles. Então, não é a força do homem isso. É Deus que, por misericórdia, por amor, apesar de toda a ruína, apesar de tudo que o homem faz com que Deus coloque em suas mãos, Deus vai manter um testemunho até o final. A gente costuma dizer um remanescente. Não é porque esses irmãos aqui estudam mais a Bíblia, ou porque são melhores que os outros. Não. É pura graça e misericórdia de Deus. Deus separa alguns. Nós comentamos hoje que, às vezes, nós encontramos pessoas que são ateus, e a gente fala para eles do Senhor, a gente parece louco para eles, né? Porque a gente acredita no Senhor Jesus, nós acreditamos em ressurreição, mas a palavra diz que é loucura. É loucura. Escândalo para os judeus e loucura para o gentil. Como pode a pessoa acreditar ainda na Bíblia? No ano 2018, as pessoas se estão atrasadas em acreditar na Bíblia. Mas, graças a Deus, a gente tem entendido. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O livro escrito há tanto tempo, é um livro atual, é a palavra de Deus, é viva, é eficaz, e é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar o homem, das trevas para a luz. É a palavra de Deus que nos conta o Evangelho da Graça, nos fala do Senhor Jesus, e nos conta da obra que Ele fez naquela cruz. Então, Deus, em sua misericórdia, ainda hoje, e na sua paciência, até o número dos salvos se completem, a última pessoa creia em Jesus como pedras vivas, e seja acrescentado a essa construção que está sendo feita, como o Senhor Jesus falou, em Mateus 16, aqui, voltando a dois capítulos, eu edificarei a minha igreja, a gente não precisa abrir, Ele falou que Ele edificarei a minha igreja dele. Independente da ruína do homem, independente da maldade do homem, da ganância do homem, e do egoísmo do homem. O Senhor Jesus, no seu amor, e na sua misericórdia, Ele continua salvando ainda hoje, e Ele também mantém o testemunho hoje. E Ele promete estar no meio desses dois ou três reunidos ao seu nome. É uma promessa que Ele faz, que é uma promessa distinta. Quando dá o horário da reunião, nós estamos aqui, o Senhor se coloca no nosso meio. Ele promete aqui nesse versículo aqui, e Ele cumpre a promessa dEle. E nós conseguimos ver com olhos espirituais, por fé, por fé, como o Senhor Jesus falou com a Tomé, porque viste e cresce, Tomé, mais bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem ver. Então, esse lugar aqui, onde o Senhor se coloca no meio, Ele delega autoridade para esses dois ou três reunidos ao seu nome. Então, Ele é um lugar distinto. Ele é um lugar distinto. Eu vou dar um exemplo. Tem uma passagem nos Evangelhos que os apóstolos estão com o Senhor, e eles veem outros expulsando o demônio. E Pedro vem, Senhor, quer que proibamos eles? Aí o Senhor fala, quem não é contra nós é por nós. Existia já outros que não estavam junto com eles, usando o nome do Senhor e expulsando demônios. Mas o Senhor estava com quem? O Senhor estava com os discípulos dele. Eles estavam desfrutando do poder do Senhor, na expulsão de demônios, mas eles não estavam desfrutando da presença do Senhor, como os discípulos estavam, os apóstolos estavam. Então, essa que é a distinção da mesa do Senhor, esse lugar na terra onde o Senhor coloca o seu nome, que é um lugar só, é a mesma mesa. A mesa em Bagé é a mesma mesa em outros lugares, em São Paulo, em Juiz de Fora, na África, lá, o Senhor tem uma mesa só. Uma mesa só. Nós somos chamados a dar testemunho da unidade do corpo. Em Efésios capítulo 4, o pastor Paulo fala que roga os irmãos que andeis da vocação que fossem chamados a um só corpo. Um só corpo é outra verdade. que nós somos um só corpo. Todos aqueles que creem em Jesus, eles são acrescentados ao corpo de Cristo. Nós somos ligados pelo Espírito Santo todos ao cabeça que é o nosso Senhor Jesus que está no céu. E nós somos convocados pelo apóstolo Paulo a dar testemunho disso. E nisso nós falhamos no testemunho da unidade. Nós falhamos, é só olhar para a cristandade e tantas divisões que acontecem. Mas porque a maioria falha nós somos responsáveis e independente do que a maioria faz aquele que tem um coração para o Senhor que quer ser um discípulo do Senhor quer seguir o Senhor Jesus enche o nosso coração de alegria poder obedecer independente se o que os outros irmãos que estão nas divisões vão achar ou que eles vão nos criticar ou que eles vão dizer que estamos desviados porque é comum dizer quando uma pessoa se aparta está desviado não está desviado ele se apartou de uma divisão uma coisa que traz de honra ao Senhor Jesus e o Senhor quer nos reunir ele quer trazer nós com a presença dele só que infelizmente nem todos podem estar na presença do Senhor porque existem algumas coisas que são requeridas para acessar na presença do Senhor por exemplo aonde o Senhor está o pecado ele tem que ser julgado o pecado aberto não pode existir e por isso que o Senhor delega autoridade aqui de ligar e desligar em 1 Coríntios capítulo 5 o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos de Corinto a colocarem para fora um irmão que estava em pecado moral é muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 5 então tem que ter julgamento do pecado outra coisa que a presença do Senhor requer primeira é santidade pela sua presença não que somos melhores ou piores que os outros não mas nós entendemos as coisas que ofendem o nosso Senhor Jesus ele morreu na cruz e levou sobre si nossos pecados e nós vamos ficar ainda insistindo somos falhos sim mas nós temos o nosso Senhor Jesus como o nosso intercessor hoje diante de Deus quando falhamos nós podemos ir na presença dele e confessar os pecados não mais para perdão mas na questão administrativa de comunhão porque quando nós cremos em Jesus nós temos já plena comunhão com Deus o que que corta nossa comunhão com Deus é o pecado a nossa vontade própria a nossa carne quando nós pecamos nós perdemos a comunhão com Deus enquanto nós não confessar Deus não restavelha essa comunhão é como se fosse um filho que desobedeceu o pai vamos supor que minha filha de sete anos mentiu eu coloco ela de castigo enquanto ela não entender o problema eu não vou tirar do castigo um pai ele quer sempre estar de bem com o seu filho ele não quer que o filho esteja de castigo ele coloca o filho de castigo e disciplina o filho por amor por amor ele quer que o filho entenda filho mentir errado então Deus também tem os seus princípios as coisas que lhe agradam o modo correto de agradar a ele nós temos esses princípios da palavra de Deus o contato com a palavra que vai nos ensinar muitas coisas nós fazemos na ignorância por não saber com o andar com o Senhor a leitura da palavra a comunhão com nossos irmãos nós vamos ser sendo lavados pela palavra devagarinho nós vamos sendo lavados dessas coisas que desagradam ao Deus então onde o Senhor está a presença do Senhor requer a santidade e quando nós não julgamos quando a Assembleia não julga pode acontecer que o Senhor entre em juízo podemos abrir em 1 Coríntios capítulo 11 1 Coríntios capítulo 11 versículo 26 porque todas as vezes que comeres esse pão e beber esse cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo tá bom então eram irmãos que estavam participando da mesa do Senhor aqui acontece aqui a ceia do Senhor e não estava havendo um julgamento próprio eu não vou entrar no contexto aqui do o que que era eu creio que o problema aqui era doutrinal mas podemos aplicar por mal moral também o Senhor está julgando em Hebreus temos um capítulo que fala que todo aquele que Deus recebe por filho sofre disciplina Deus vai disciplinar os seus filhos por amor Deus disciplina todo aquele que Deus recebe por filho sofre disciplina onde o Senhor está se nós vamos julgar a Assembleia não julgar o Senhor julga o Senhor limpa o Senhor purifica o Senhor vai passar pelo fogo como a palavra nos diz até importa que haja discessões entre vós para que os aprovados sejam manifestos versículo 19 e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós então quando a Assembleia falha em julgar e entra alguma heresia um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios seita ou partido é querer dividir o que é um ou um só corpo porque na ceia aquele pão ali ele representa duas coisas para nós primeiramente o corpo de Cristo entregue por nós naquele madeiro e segundo que é o capítulo 10 de Corinto que nós vamos ler no contexto que é um só pão um só corpo eu vou ler vocês não precisam abrir 1 Corinto 10 16 por ventura eles podem estar aqui conosco por problemas morais doutrinários ou eclesiásticos mas eles estão representados naquele pão ali antes de partir então julgamento próprio é uma coisa que tem que ter aonde o senhor está se nós falharmos nisso ele faz porque ele está aqui no nosso meio é fácil nós identificar onde o senhor não está onde o senhor não está não tem esse julgamento não se exige santidade não se julga o pecado moral onde o senhor está tem que ter se não tiver ele vai fazer ele vai limpar quando tiver partidarismo dentro de uma assembleia local versículo 19 e até importa que haja entre vós heresias para que o sincero se manifeste o senhor vai trazer à tona os corações porque nós não conhecemos os corações dos nossos irmãos mas o senhor conhece as intenções do coração por que nós estamos aqui é por causa do senhor ou outros motivos o motivo que tem o motivo correto de nós estarmos aqui é por causa do senhor jesus estamos ocupando esse tempo aqui que nós estamos na espera dele nos ocupar com as coisas dele fazer o que ele nos pediu aprender sobre ele crescer em graça e amor cada vez que a gente ouve o evangelho de novo a gente contempla mais esse senhor entende mais esse amor que o senhor teve para conosco outra coisa que o senhor requer para aqueles que estão na sua presença é ordem nas coisas na mesma carta aqui capítulo 14 o apóstolo Paulo fala sobre ordem nas coisas por exemplo 14 23 os corintos eles estavam com divisões lá entre os irmãos desde o primeiro capítulo a gente pode ver isso lá uns dizendo que era de Paulo outros que era de Apolo outros dizendo que era de Cefas e aí Paulo pergunta para eles está Cristo dividido eles estavam também com problemas morais e desordem também onde Deus onde o senhor está as coisas tem que ter ordem hora para começar hora para terminar nós vamos ler aqui alguns princípios 14 26 que fareis pois irmãos quando vos ajuntais então é quando nós nos reunimos para tratar as coisas do senhor cada um de vós tem salvo tem doutrina tem revelação tem interpretação faça-se tudo para edificação por que nós nos reunimos quatro coisas são motivos para nos reunir atos 2 42 perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão nas orações e no partimento do pão quatro coisas aqui ele está falando de faça-se tudo para edificação então nós temos reuniões de doutrina que nós vamos estudar a palavra para aprender para ser edificados a palavra de Deus ela age de três formas diferentes quando ela é pronunciada consolo conforto exortação e edificação a mesma palavra o mesmo versículo em corações diferentes age de formas diferentes tão maravilhosa que é a palavra de Deus que nós temos diante de nós esse privilégio quando a palavra é falada ela pode confortar ela pode exortar se eu estou triste ela me anima se eu estou andando errado ela me ensina e se eu não sabia eu aprendo é os três princípios que a palavra de Deus nos atinge todos nós 29 falem dois ou três profetas e os outros julguem já comentamos o capítulo 2 de 2 Timóteo da grande casa vasos de honra vasos de paz de desonra não vamos abrir agora o contexto lá é má doutrina Mineu e Fileto se dizeram da verdade e perverteram a fé de alguns então quando o irmão fala ele tem que ter no seu coração o objetivo de edificação não exaltação própria os corintos eles estavam usando os dons para sua própria exaltação Paulo já condena eles lá no início nos primeiros capítulos de Corinto então quando alguém fala ele tem que pensar nos seus irmãos em amor aos seus irmãos ele vai falar alguma coisa e farem dois ou três e os outros julguem não existe um líder na frente é o sacerdócio de todos os crentes todos nós somos sacerdotes e os varões o lemão que fala fala eu falo bem assim fala e os outros ouçam não os outros julguem o que está sendo dito porque a má doutrina já existia desde o tempo apostólico no final dessa carta aqui Paulo vai falar de alguns que estavam pregando que a ressurreição já era feita segundo a Timóteo Emineu e Fileto perverteram a fé de alguns também imagina lá no tempo apostólico já existia uma má doutrina imagina hoje então tem que ter julgamento que é falado não que o irmão vai falar alguma coisa propositalmente para nos enganar não mas quando aquele que fala é corrigido ele também aprende por que? vamos seguir 30 mas se a outro que estiver acertado for revelado alguma coisa caso-se o primeiro porque todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam consolados todos aprendam os que ouvem aprendem os que julgam aprendem e os que falam aprendem é por isso que existe o julgamento se o coração do irmão que está falando está mal intencionado o senhor vai mostrar e vai ser julgado se o irmão falou errado ele vai ser julgado e vai aprender não que ele vai ser condenado o irmão aquilo que você falou não é bem assim abre a escritura e mostra para ele o correto e ele aprendeu com o coração humilde ele vai aceitar a exaltação e vai aprender então tem que ter julgamento do que é falado e outra coisa que onde o senhor está não existe é um líder o administrador do senhor é o espírito santo o espírito santo está aqui para nos conduzir é por isso que fale fala aqui no 29 falem dois ou três e os outros julguem porque todos poderem se profetizar que todos podem se profetizar é o sacerdócio de todos os crentes isso quando nós nos reunirmos então não existe clero não existe o irmão que é mais irmão que outro sabe o que o senhor jesus falou para os apóstolos não querem nos chamar de mestre rabi rabi porque todos sois irmãos todos sois irmãos éramos todos pecadores coordenados fomos todos lavados pelo mesmo sangue amados pela mesma pessoa que é o nosso senhor jesus e não temos nada de bom em nós nada depois que nós cremos o senhor nos dá dons que não vem de nós também o senhor que nos deu para edificação do corpo efésio também fala disso de uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas pastores e mestres querendo o aperfeiçoamento dos santos a edificação do corpo se tem muita dúvida sobre o ministério quando a gente se converte quando nós somos novos convertidos os irmãos mais jovens nós devemos orar ao senhor o irmão o mario o mario pereira postou ontem auxílio ou empecilho é uma coisa que todos nós devemos ponderar nós estamos sendo auxílio para os nossos irmãos ou nós estamos sendo empecilhos para os nossos irmãos que todos nós temos um trabalho no corpo nós somos um só corpo como lemos lá em capítulo 10 e Paulo explica sobre o nosso corpo cada um tem a sua função tem o seu lugar a irmã iracita com a mão machucada agora a irmã se quebrou a mão a irmã sabe como falta fazer uma mão nós temos duas mãos como falta fazer uma mão então se todos nós ocuparmos nossos lugares no corpo o nosso testemunho como igreja coletivo ele vai ser notável para os de fora e é o motivo que nós somos deixados aqui ser testemunho nós anunciamos a morte do senhor para quem toda vez que já estamos aqui só voltar capítulo 11 26 que todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice anunciais a morte do senhor até que venha somos poucos dois ao três em fraqueza mas toda vez todo domingo que a gente parte o pão nós estamos anunciando a morte do senhor é um testemunho anunciar a morte do senhor até que venha os irmãos tem lugar no corpo as irmãs também tem um lugar no corpo devemos orar o senhor perguntar e colocava à disposição do senhor senhor o que queres que eu faça muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para o senhor mas nós esquecemos de perguntar para o senhor nós vamos fazer o que a gente acha que é é um erro comum que nós cometemos nós vamos fazer as coisas à nossa vontade sem consultar o senhor mas nós temos acesso a Deus diretamente é só nós ir ao nosso quarto e orar e pedir o senhor quer nos ensinar ele nos deu o espírito santo que está em nós para nos conduzir até mesmo na oração a palavra nos diz que nós não sabemos como orar e que o espírito santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis nos ensina a orar então nós temos as provisões e devemos perguntar a Deus senhor o que queres que eu faça eis-me aqui o que queres que eu faça porque todos nós temos trabalho no corpo todos nós o irmão orou hoje pouco tempo o senhor está às portas o senhor está às portas nós temos que em amor aos perdidos da forma que que nós temos o senhor tem uma parábola que o senhor contou que ele deu talentos aos cerdos um talento deu cinco e deu dez todos nós recebemos alguma coisa do senhor espiritual ou muito ou pouco e ele falou assim pra eles negociar até que eu venha mesmo sabendo muito pouco da palavra nós podemos dar um testemunho nós podemos falar do nosso senhor Jesus pras pessoas que nos certam o homem tem esse intuito que tem que fazer missões que tem que viajar lá pra Índia que viajava lá pro Japão mas nós podemos dar um testemunho aonde nós estamos colocados não é à toa a família que nós estamos o lugar onde nós moramos a cidade que nós moramos nada é à toa nada é coincidência nós fomos colocados nesse lugar e vimos buscar atuar como testemunho no lugar que nós estamos então é um privilégio que nós temos é um privilégio é um privilégio imenso que nós temos hoje lá na carta de Pedro fala sobre sacerdócio santo e sacerdócio real podemos abrir pra encerrar primeira pena do capítulo 2 vamos ler todo o capítulo que é bem interessante deixando pois toda malícia todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo se é que já provastes que o senhor é benigno e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada na verdade pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual sacerdócio santo para oferecer dos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo pelo que também na escritura se contém eis que põe em Sião a pedra principal de esquina eleita e preciosa quem crer nela não será confundido e assim para vós o que credes é preciosa mas para os rebeldes pedra que os edificadores reprovaram essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram destinados mas vós foi geração eleita sacerdócio real e nação santa povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz para a sua maravilhosa luz vós em que no outro tempo não eras povo mas agora sois povo de Deus não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia falando novamente o nosso coração o estado que deve estar no nosso coração em vir buscar a presença do Senhor aonde ele está deixando a malícia deixando o engano que são coisas da carne isso só tem uma maneira de nós fazer é julgar a nós mesmos o nosso coração ele é maldoso ele vai querer ter essas coisas esses sentimentos malícia inveja mas nós temos o Espírito Santo que está fazendo um trabalho em nós ele está nos conformando a Cristo o nosso entendimento a Cristo o Espírito Santo está fazendo esse trabalho eu li essa semana muito bom o texto o irmão descreve assim a briga interna do crente dois cachorros um representa a nova vida e o outro a carne pergunta para ele quem está ganhando a briga aquilo que alimentar mais nós devemos alimentar o nosso homem espiritual aqui vai falar versículo 2 desejai afetosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por eles vá crescendo ele está falando da palavra de Deus a palavra de Deus então se nós alimentar o cachorro entre aspas é uma comparação o que é o homem espiritual ele vai ganhar da carne essa briga é o Espírito Santo que faz na verdade nós devemos desenchermos do Espírito e não estimularmos a carne mas eu queria falar um pouquinho sobre o sacerdócio versículo 5 pedras vivas nós somos pedras vivas Jesus ele está construindo a sua igreja pedras vivas pessoas sois identificados casa espiritual sacerdócio santo todos nós somos sacerdotes em dois aspectos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo podemos orar a Deus como assembleia colocar nossos problemas as nossas inquietações as nossas aflições como igreja diante do Senhor podemos partir o pão e Deus recebe a nossa adoração podemos ser adoradores como o Senhor na conversa com a mulher samaritana fala o Pai procura adoradores que adorem Espírito em verdade nós podemos adorar Espírito em verdade e oferecer a Deus essa adoração que Deus recebe Deus recebe de nós o que nós conseguimos contemplar de Jesus Cristo o único que foi agradável a Deus Jesus Cristo então nós podemos ser agradáveis a Deus quando a gente contempla o seu filho e o outro aspecto do sacerdócio versículo 9 mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz então sacerdócio santo é de nós para Deus e o real é de nós para os outros homens nós poder levar a luz para os outros vamos ler de novo mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz como nós somos alcançados por esse amor por essa misericórdia de Deus nós podemos agora Deus se agrada que nós pregamos o evangelho Deus não chamou os anjos para pregar o evangelho Deus chamou homens para pregar o evangelho e em amor né derramar esse amor de Deus que Deus teve por nós transbordar nosso coração é nós levar esse evangelho e querer que outros também alcancem esse dom de Deus que é a salvação que Deus dá de graça que Deus quer salvar a palavra diz que Deus não se agrada da morte do ímpio e sim que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade então que o Senhor nos ajude nos encoraje nesses dois aspectos tanto o santo que o Senhor nos mantenha perseverantes nas quatro âncoras nos encorajando nos fortalecendo apesar da ruína e também nos encoraje como o nosso nosso real nos estimule a levar o evangelho Paulo fala para Timóteo faz a obra do evangelista talvez nós não temos o dom de evangelista mas nós podemos levar essa mensagem não convidando a pessoa para vir no lugar não apresentando para ela uma pessoa essa pessoa que por graça nós conhecemos que desceu aqui como homem em humilhação suportou tudo que ele suportou até o ponto de ser empregado naquele madeiro anunciar essa pessoa que amor fez isso o nosso Senhor Salvador Jesus Jesus